O servidor que for comprovadamente assediador estará sujeito à advertência, multa equivalente a até 50% do salário e exoneração. O autor da proposta, deputado Ricardo Nicolau, disse que teve como motivação inúmeros relatos de vítimas de assédio sexual e o fato de não existirem normas reguladoras dessa prática na esfera pública. De acordo com o texto, entende-se como assédio sexual o comportamento sexual indesejado que humilhe, ofenda ou intimide a vítima com caráter não consensual. As matérias encontram-se em tramitação na Assembleia Legislativa e ainda deverão passar pelo crivo do plenário para poder passarem a valer.